Olá, meu nome é Fernanda, eu sou caçadora de livros e hoje eu estou representando o Clube do Livro Maranhão fazendo a cobertura da Flaima. Hoje é o primeiro dia da Flaima, então aqui vai já começar a abertura nós temos um templo da Atenas aqui, várias pessoas caracterizadas, além de vários livros então se você é maranhense e está na capital, por favor venha para a Flaima e confira esse vídeo. Até a próxima! Atenas aqui!